RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos continuar conversando sobre os efeitos da radiação solar em objetos claros e escuros. Para começar esta parte de nossa aula, eu quero te fazer uma nova pergunta. Você já ouviu alguém dizer para usar roupas claras em dias ensolarados ou que não é para usar roupas escuras nesses dias? Realmente, quem te falou isso estava com razão, e isso tem um motivo. Mas, para entender o motivo, vamos conversar aqui rapidinho sobre o Sol. Como eu já falei com você no vídeo passado, o Sol é uma estrela, é a nossa estrela, e ele produz e emite luz e calor. Quando o calor e a luz produzidos pelo Sol chegam até nós aqui na Terra através da radiação solar, eles aquecem e iluminam tudo o que está à nossa volta, incluindo até mesmo eu e você. No vídeo passado, eu falei com você que todas as cores que enxergamos estão presentes na luz solar. Aí, quando essa luz entra em contato com algum objeto, parte das cores serão absorvidas e parte será refletida. Essa parte que é refletida vai voltar para o meio que estava antes. E é essa parte que atinge os seus olhos e faz você enxergar o objeto com uma determinada cor. Eu falei com você também que quanto mais escuro é o objeto, mais a luz solar será absorvida. E quanto mais claro for esse objeto, mais a luz solar será refletida. O legal é que isso também acontece com o calor presente na radiação solar. O calor na radiação solar também pode ser absorvido ou refletido por um objeto. Por exemplo, se a gente deixar qualquer coisa exposta ao Sol, o objeto pode absorver o calor emitido pelo Sol e com isso ele vai esquentar. E, dependendo da situação, pode esquentar muito. Mas, assim como acontece com a luz, dependendo da cor, o objeto pode absorver mais ou menos o calor da radiação solar. Por exemplo, se você tivesse duas camisas, uma camisa azul escuro e uma camisa azul claro, qual camisa que vai absorver mais o calor do Sol? Bem, é a camisa azul escuro, certo? Quando o calor presente na radiação solar entrar em contato com a camisa azul escuro, grande parte desse calor vai ser absorvido e, com isso, a temperatura dessa camisa vai aumentar, ou seja, ela vai esquentar muito. Por outro lado, quando o calor da radiação solar entrar em contato com a camisa azul claro, apenas uma pequena parte do calor será absorvida pela camisa. O restante, a grande maioria do calor, será refletida e voltará para o meio externo. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, quanto mais claro for a cor de um objeto, menos o calor da radiação solar será absorvido e mais será refletido. Com isso, o objeto não vai esquentar muito. Por outro lado, quanto mais escuro for a cor de um objeto, mais o calor da radiação solar será absorvido e menos será refletido. E qual é a consequência disso? O objeto vai esquentar muito. Então, objetos com cores claras refletem o máximo possível de calor e esquentam pouco, enquanto que objetos com cores escuras absorvem o máximo possível de calor e esquentam muito. Bem, sabendo disso, eu quero te fazer uma perguntinha agora. Nós devemos usar roupas com quais cores? Bem, isso depende do objetivo da roupa e dos dias que as utilizamos. Por exemplo, em dias muito ensolarados e quentes, o ideal é utilizar roupas claras para que elas não absorvam muito o calor e não esquentem muito. Já em dias frios, o ideal é utilizar roupas escuras para que elas possam absorver o máximo possível de calor e ficar quentinhas para nos aquecer. Ah, e tem uma outra coisa muito legal também. Dependendo da estação do ano, é aconselhável utilizar roupas com determinadas cores. Por exemplo, considerando que seja verão, é aconselhável utilizar roupas claras ou escuras? Bem, não podemos esquecer que o verão é caracterizado pelas altas temperaturas, ou seja, é uma época do ano que esquenta muito. Então, o ideal é utilizar roupas claras para que elas não absorvam muito o calor e, com isso, não esquentem muito. Por outro lado, se estivermos no inverno, é aconselhável utilizar roupas claras ou escuras? Você já sabe que o inverno é caracterizado pelas baixas temperaturas, ou seja, é uma época do ano que não esquenta muito. Na verdade, tem lugares que faz muito frio nesse período. Então, o ideal é utilizar roupas escuras, pois assim elas vão absorver o máximo de calor da radiação solar e vão ficar quentinhas e, com isso, nos manter aquecidos. Existe uma outra coisa muito legal e que eu não posso deixar de falar com você. Muitas pessoas utilizam alguns equipamentos para coletar o calor da radiação solar e utilizá-lo para diversas coisas, como, por exemplo, aquecer a água para tomar banho. Se o objetivo desses coletores é coletar o calor da radiação solar, eles precisam ser claros ou escuros? Bem, eles precisam ter uma cor bem escura. Quanto mais escura, melhor, porque assim eles vão absorver o máximo possível do calor do Sol e, com isso, aquecer melhor aquele equipamento que ele tiver que aquecer, como, por exemplo, a água para tomar banho. Ah, não posso esquecer de falar também, equipamentos como esses são chamados de coletor solar, embora o que eles coletam, na verdade, é o calor da radiação solar. Mas, enfim, eles atendem o objetivo que é aquecer alguma coisa. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!